Bom dia família que já chega dando like, muitos parabéns pra mim, uhuuu, tudo bem com vocês? Mais um daily vlog no canal e hoje é o meu aniversário, é o meu aniversário, chega né? Acabei de deixar a Larinha na escola e tô muito feliz porque tem sol hoje, e também gente porque logo cedo eles me fizeram surpresa, Larinha e Giovanni, e o Baby também tá? Eu tava lá bem deitadinha, quietinha, ele deu um chute tão grande, e quando eu falo ele é porque é bebê, tá gente? Não tô dizendo que é um menino não. Tão forte, mas tão forte que fez um barulho, e o Giovanni ouviu, e eu tenho certeza que ele tava me dando parabéns, e eu fiquei tão feliz, sabia? Daí a Larinha veio com uma cartinha linda, que ela fez junto com o pai dela, e eles me trouxeram café na cama. Dia 5 de novembro, meu aniversário, e 5 graus, não era pra tacinha, hein? Mas tem solzinho, ó, tá bem gostoso. Estamos confinados, mas eu posso sair pra comprar comida, então é isso que eu vou fazer, vou comprar almoço, porque eu não quero cozinhar hoje, gente. Comprei aquela paella, que a Larinha ama, sabe? Olha isso, minha, minha, minha. Hoje eu quero ficar só de boa, comemorando um monte, meu aniversário, com o meu baby. Hoje é quinta, e toda quinta-feira a Larinha vai pra duas escolas diferentes, né? Ela tá lá na sessão portuguesa, e agora ela vai pra escola, que é uma escola francesa e inglês, que eu troquei ela de escola. Depois eu conto pra vocês, essa história é maluca, né? As duas escolas da Larinha agora, são longe de casa. Não é muito longe, mas não tem como ir a pé. Calabéns tá você, calabéns tá você, mami. Calabéns tá você, mami. Calabéns tá você. Obrigada, Larinha. É muito bom, viu, você cantando parabéns pra mim, tu sabia? Fico muito feliz. Obrigada, viu? E bora comemorar esse aniversário o dia todo, porque hoje eu quero festa o dia inteirinho, inteirinho. Vou mostrar pra vocês tudo que eu preparei pra comemorar esses 39 anos. Tô velhinha, né? Quase 41, né, gente? Coloquem pra mim aí nos comentários qual que é a idade de vocês, vai. E eu vou deixar também uma meta de likes pra esse vídeo que é especial, né? É o meu aniversário, gente. Vamos bater essa meta? 50 mil likes nesse vlog, por favor. E aí, você gostou do almoço? Ela ama. Ela gosta muito de petit pois. Bolinhas. As bolinhas. Boluzinhas, boluzinhas. Vem aqui, ó. Vocês vão na minha barbinha. Minha, minha, minha. Ih, vai sair depois pra petit pois. Papai tá chorando. Larinha foi pra essa escolinha dela, que é o primeiro dia de aula na escola nova, né? Uma outra escola. Mas ela se sai sempre muito bem, gente. Ela é muito valente, essa menina. Uhlalá. Se eu tivesse a metade da valentia dela quando eu era criança, eu tava feita. Também, eu teria estudado melhor. Você teria estudado melhor, né? Exatamente. Porque eu era bundona, viu? Mas ela ficou super tranquila, assim, e a Lara tem certeza que ela vai se adaptar rápido. E vai ser melhor pra ela também. Olha o que acabou de... De chegar pra mim. Olha pra isso. Ganhei pra isso. Tá falando que foi uma mulher que deu. Tô aqui bem de boa, trabalhando, editando o vídeo pra vocês, onde a gente tá escolhendo o nome da nossa baby. Um baby. Se vocês... Um baby. Um baby é o melhor, né? Um baby. Se vocês não viram, corram assistindo, vou deixar o link aqui. Fala pra gente. Tem uma batata e corra. Olha que coisa mais linda. Parabéns, Renata. A menina pediu pra eu abrir sentada. Não sei porquê. Gente, é muito, muito carinho. Hoje, quem brilha é você. Felicidades. Parabéns. Tudo de bom. E uma menininho, menininho. Ai, que fofo. E muitos chocolates. Minha, minha, minha. Quando eu coloco água quente, daí aparece meu nome. Quem me deu esse presente fofo foi a Dalit. que é uma seguidora. Ela me conheceu aqui através dos vídeos. E ela mora aqui em Paris também. Acabou de ganhar o segundo baby dela. Muito obrigada, viu? Amei. Tá trabalhando, mas agora chega. Vou buscar a Larinha. Vou buscar as nossas comidas gostosas que encomendamos. Pegamos aqui pra pegar os nossos salgadinhos brasileiros. A Lara tá do outro lado. E Charlotte vai dirigir meu carro. Certo, Charlotte? Sim. Pra onde que você vai? A Lara tá tentando entrar. Buscar, eu vou buscar o pão de queijo pra mim. Ah, que beleza. É o meu aniversário. Tem coxinha do Brasil, tem coxinha pra valer. Porque é disso que a gente ama, né, Brasil? É isso. Coxinha, espirras, miam, miam, miam. E muito ketchup, né, Lara? Bom demais isso, não é? É muito bom isso, gente. A Lara até fecha os olhos pra comer. Não existe regime no dia do aniversário, por favor. Ah, mas tá mordendo? Eu lembro. É macia de morder, será? Não. Será que eu posso morder? Não, você já tem dentes grandes. Eu tenho pequenininho. Você pode morder isso aí? E o bebê? O bebê, ele morde. Eu posso... Mas de quem que é esse brinco? Não, de quem que é esse presente? Do bebê. Sabe como é o nome dessa girafinha aí? Aham. Chama Sophie. Oi, Sophie. Oh, oh, tira a mão. Não vai comer, 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 não vai comer. É isso aí. A depressora. É isso aí, dá alguém meu beijinho, dá meu beijinho. Oh, chega de beijar esse papai, chega. Eu vou ler mais um. Não, 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 não beija. Para de beijar. Para de beijar esse papai. Chega. Não, não, não. Me protege. Me protege. Oh, tá beijando o bebê aí? Já descobri porque você tá tão linda. Você tá com a barriga igual a minha. Esse é o seu papai. É, você tem a barriga igual a do papai que o papai está muito grande a barriguinha e o bebê vai ficar mais grande. É, o bebê vai ficar maior que a barriga do papai. Ela já sabe encher balão, encher meus balões. E tem cada coisa linda aqui, eu mostrei no outro vlog pra vocês. Esse balão aqui, ela tá pulando, ele tá explodindo. Nossa, você vai ter coragem? Se você tiver coragem, pode pular. Ah, que coisa mais linda, uma estrela. Esse balão é o que eu acho mais lindo. É aqueles que vêm com confetes, tá vendo? Fica muito fofo. E ajudante, vocês estão pensando o quê? Ela já encheu aqui, ó, vários balões. Encheu o beco. De happy birthday pra mamãe. O que é esse? Esse é o I. O I? É sério, se eu soubesse que dava tanto trabalho isso... Não, com a cola não dá, filha. A gente precisa de durex. Eu não tinha feito. Olha pra isso. Só colamos isso e já escureceu. Já é noite, Lara. Cadê? A gente tem que andar rápido. Tcharam! Que tal ficou? Demorou, hein, gente? Ô, louco meu. Espero que vocês tenham gostado. Dá muito like nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal, hein? Pra fazer parte da minha família. Família da Rê, que tem 49 anos, não, né? 39. Parabéns pra você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra mamãe! Olha que bolo mais lindo de macarrão! Ó, passa pra bevela? Vai! Muito bem! Muito bem! Agora eu que faço! A Lara quer de novo cantar em francês agora, certo? Uhum! E lá atrás tá escrito em inglês, né? A gente aqui é... Todo mundo de língua poliglota. Vai lá! J'ai un aniversário! J'ai un aniversário! J'ai un aniversário! Muito obrigada por essa surpresa linda que eu mesma preparei pra mim! Pode tirar a bevela! Lara tá louca pra comer esse bolo! Deixa eu mostrar ali de pertinho o bolo, pessoal! Ó, é um bolo que é um bolo sorvete! E do lado tem macarrão! O Gil cantou os parabéns oficial comigo antes da gente gravar o vídeo e aí ele saiu falando que tinha que buscar alguma coisa. Não quis me dizer o que é, alguma surpresa que ele preparou pra mim. É claro, né? Porque a gente tá confinado e os restaurantes não estão abertos. Eu desconfio que ele achou algum restaurante que faz entrega, sabe? Tipo, você pode ir lá e buscar. Que susto! Tudo bem? Tá tranquilo, só foi um bolo que explodiu a Lulu, a Lulu ficou bem quietinha. Porque a gente tinha combinado de ir num restaurante Michelin, né? No meu aniversário. Aliás, a gente combinou assim, todo aniversário dele, todo aniversário meu, a gente vai pra algum Michelin. Não sei, tô curiosa, vamos esperar e assim que ele chegar, eu mostro pra vocês também, né? Assim, ó. Assim, garrinho, que bairro. O que a Lara quer? Pular com você. A mamãe não pode pular agora. Sabe por quê? Porque eu tô com o bebê na barriga. Mulher grávida, não pula. Mãe, pula, pula devagarzinho. Vou fazer bem devagarzinho, assim, ó. Finge que eu tô pulando, tá? Pula, pula, pula. Pularinha, pula. Pula, pula, pula. Pula bebê, pula. Pula bebêzinho. Pula, pula, pula. Pula. o mais legal de tudo não é montar o negócio entendeu é desmontar em meio segundo acabou acabou a coisa bonita né lara olha pra isso o meu é aí papai trouxe o restaurante michelana pra casa olha que prato mais lindo dele esse aqui é a minha entradinha e olha o formato que o papai fez coração diz ele que me ama e esse aqui é o meu prato principal olha pra isso uma carne tipo vaca tolada no brasil sabe só que ele vem com batatinha cenourinha e isso daqui que eu não sei o que é parece repolho papai encontrou um restaurante que tá entregando né não pode comer lá eu tô tendo que dividir como vocês estão percebendo não pode comer lá mas eles eles fazem para você ir buscar entendeu para comer em casa e vocês vão ter noção da delícia que está essa carne vocês tem né pelo jeito dela uma minha e uma sua né é assim que a gente divide né essa barriga tão grande mas tão grande mas tão grande e agora eu não posso comprar roupa já era apertado né eu vou fechar vamos ver se ela consegue fechar